Galera, segura aí, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó, eu esqueci de mostrar, galera, ó, nós compramos pras crianças brinquedos, né, brinquedos, panetones, e a gente vai dar mais um bom dinheiro pra instituição, pra eles conseguirem, por pelo menos um mês e pouco, é, comprar coisas pra eles lá sobreviver, além de dar o brinquedo e um panetoninho pra instituição, um brinquedo pra cada criança e um panetoninho, né, nós vamos dar panetone grande também, e nós vamos dar também um dinheiro pra instituição, pra eles terem um Natal bem legal lá da administração, né, essas coisas aí, tá bom, então tá aí os brinquedos que a gente comprou, eu não te amo não, nem te conheço, vai ser assim, vai ser assim, já vai, já, deixa eu ver o outro, Salve, lindinho, podia dizer que estou passando por um momento difícil e sozinho, o problema é seu, tchau, Salve, 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 uuuh, tô voando, achei alguém pra me espancar, ai, que delícia, batei menina, tem que fazer, ai, é bom demais, batei menina, viu, é, é, é bom demais, batei menina, viu, no CS, o Gal, ele tá se drogando, velho, ele vai ser preso logo mais, ah, meu amigo, ó lá, aí ele vai falar que tiraram de contexto, não tá, tá perigoso, velho, não tá, eu não conheço, velho, não conheço essa pessoa aí que tava falando, eu não conheço, velho, não conheço, conhece sim, se eu for pra cadeia, eu vou te levar junto, certo? Vamos lá, área. Isso, mais um, mais um, mais outro lá em cima. Boa, golaço, golaço. Boa, golaço, cara, que golaço. Não, 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 não. Se você estiver caindo de um prédio, você grita como homem ou como mulher, homem? Salve e ai. Toma. W, P, acho que tu é o Homem, einh, é o Homem. Tem talento pra ser o novo Falengen. 3, x, x, x. Opa, tu na live do lendinho. Nem vi, achei que fosse o Tibi jogando mouse. Nossa. Pera aí, galera. Salve, primo. Tudo bem contigo? Quando você vai pedir aiaiai em amor. Toma, toma, toma. Toma, toma, seu nome. Toma. Achei fácil. Eu tô sentindo que eu posso ser bom nessa arma, viu? Mas, tipo assim, tem que treinar todo dia um pouco, entendeu? Tipo... Olha lá. Falei, hein? Eu vou dar a volta. Eu sou bom de Alpe também, Brasil. Eu sou bom de Alpe também, Brasil. É sua. Caraca. Alpe que você me deu, Lindinho. Você tem que jogar só de AW. Obrigada. Eu acho que sua Alpe me deu sorte. Mas então CS? CS ou Yaya? Não, vocês estão de brincadeira com essa pergunta, hein? Não, 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 não. Vocês estão de brincadeira, hein? Não, não, não. Vou mandar real pra vocês. Posso mandar real? Eu desinstalo o CS em um segundo. Não. Só por cima de mim. Cara, só por cima de mim. Só por isso. Aperta o conto. Ué? Aperta o conto. Como é que eu faço brincade, Marcelo? Que isso? Não, não. Ai, que... Ai, que... Menino das drogas, pai. Tô bem. Tô bem. Ótimo. Tô bebendo. Ufa, eu baixei mesmo. Ah, meu Deus do céu. Pra que eu baixei, né? Ah... Não tem como mais se livrar. A música tá falando que a novinha tá sentando no pau da quebrada e a novinha não se ofende. Ela continua lá, filha. Mexendo o rabinho dela até o chão. É normal, galera? Preciso fazer a reclamação do prensado aqui da rua. Está muito caro e muito ruim. Tem como fazer uma reclamação? O hambúrguer prensado? Cara, falar pra ela tirar com 3 minutos antes do tempo normal. Você não é homem, não? Cara, de acordo com o que tá no meio das minhas pernas, eu sou. Mas não faço questão de ser, não, pô. Mas sou, né? Mas não sei. Acho que sou. O que você achou da Mariana? Legal. Maravilhosa, esplêndida e tudo mais. Olhando nos olhos dela. Pô, o Alex colachou o menino como se ela fosse a lindona, né? Pô, todas as São Mariana e... Passa essa cantada. Será que minha irmã participa desses programas aí? Eu faço a hora que eu quiser. Você vai streamar de um cativeiro? Que cativeiro, cara? Tá fazendo ainda, pô? Não acabou, não. Isso aí não é cativeiro, não. É onde eu vou morar agora. Cativeiro o quê? Cativeiro é a tua casa. Ela tem que ver com a Tami, né? Se ela quer, se ela... Não tem problema. Ela é aqui de Baruiri também. A gente pode conversar, né? Tomar um sorvetinho. Mas se ela puder vir na minha casa ou eu na casa dela, pra mim eu acho melhor do que ir pra rua. Tá perigoso os coronavírus e... Eu levo um pote de sorvete. Além dos coronavírus, é... Eu não sei. Ó, quando eu me mudar ali pra aquela casa, dá pra ela ir lá, entendeu? Dá pra ela ir lá e tal, conhecer lá. Acho que fica melhor. FIA nada, FIA nada. Vamos ver isso aqui, galera, pra ver se é bom. Estão pedindo pra me perguntar quem é a Tami, ô, lindinho. A Tami? É uma amiga nossa aqui de live, streamer também. Moro em... Aqui em Baruiri. Por quê? Cara, eu não sabia... Que o BT ali era gay, né? Ah, não fala isso em live não, pô. Ah, não, desculpa, desculpa. É meio de chavado, pô. É mais ou menos, né? É. Tipo, porque... Ele é, porque eu vi ele com o Pava. Ele é namorado dele, né? É, não é bem namorado. É, é um lance. É? Não é bem namorado, assim, mas... Tipo, é aquele... Daí que eu vi, né, aquele estúdio de Natal dele, né? Tão bonitinho. Sim. Ele tem um toquezinho a mais especial. Ele levou um perfume pro Pava. É, o perfume do gosto do Pava, quando ele foi. Tá por no cangotinho. Cara, eu não sabia, meu. É... Mas isso, não é nada, né? Não, mas não tá vazando não, Liminha. É. Fica em paz. Você é campeão em tudo. Você é campeão em tudo. Nossa, Pri, imagina. Dá um banho no FNX. Se eu quisesse... Miraboa, ia no Bolts. Se eu quisesse ver Clutch, ia no FNX. Se eu quisesse ver... Liderança, ia no Fallen. Devolva meu lindinho. E se eu for os três de uma vez? É... Pode ter areia, primo. Você cresceu. Você foi... Mas qual que é a vantagem de ter tudo o que eu tenho e não ter a Yaya? Dez segundos. Não, mentira. Nove. Vamos. Aqui, ser um bom profissional não será suficiente. Tá. Acabou. Só sendo extraordinário, poderá se tornar o próximo Masterchef profissional do Brasil. Para tudo. Meu Deus. Aí eu chego lá na tua casa, subo em cima da tua mesa, saco o meu pingolão para fora e mijo no teu pastel. Você vai gostar ou você vai... Fala. Fala. Eu pôr minha linguinha bem ali, ó. E na hora de feitar a temperatura do óleo de 160 a 160... Beijo, galera. Beijo, galera. Tamo junto, viu? Tamo junto, galera. Já tô levando o gank da minha mãe aqui. Já tô levando o gank da minha mãe. Me chamando para jantar. Vazou, né? Beijo, galera. Até amanhã, viu? Amo vocês, de verdade. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.